A Caxi Cruz psicológico, emoji xingando com cara vermelha, emoji carinha amarela com os olhinhos hipnotizados. Prod9 e WB e Dark Virg. Ave Maria, quanto é? Três prods. Do nosso queridíssimo A Caxi Cruz. Cara, psicológico. Mano, é o seguinte, eu sabia que a Caxi tinha passado essa mosca, só que eu não ia gravar reaction no momento. Só que aí, cara, eu vi alguns trechinhos pequenos, assim, sei lá, Instagram, o próprio Júnior, mano, ele postou no Instagram, tá ligado? E ele falou que tinha viciado nessa mosca. Júnior Janin. É, o Júnior Janin. Aí eu falei pra ele, ele falou, mano, você já reagiu? Eu falei, não vai reagir, cara, mas eu vou ter que reagir porque é muito boa, tá ligado? Só pelo trechinho que eu ouvi já tava muito bom, já me viciei só naquele trechinho, tá ligado? E eu pensei, não, eu tenho que ver essa mosca inteira, então a gente tá aqui pra fazer reaction nessa mosca da Caxi, porque a Caxi é bom demais, né? A Caxi é padrão qualidade, o canal dele tá na descrição junto com o vídeo original. Se você não gosta... Se você não gosta? Eu buguei. Eu ia falar se você gosta dos rex... Se você não gosta da gente, deixa o seu like, faça um comentário legal e se inscreva. E se você gosta também, é isso. É isso. Eu buguei, eu simplesmente, minha mente desligou, meu cérebro, não quero mais funcionar. Mas tudo bem, enfim, vamos ver a ficha técnica, né? Tem Letra e Voz pela Caxi, Mix Master pelo Igor, Beat pelo WB, pelo Darkvir e também ali pelo Nine, né? Beat, não, edição de vídeo pelo PCM oficial, Thumbnail edição de imagem pelo Diego Designer e capa para... Oh, meu Deus. Capa para plataformas digitais pelo Diego Designer também. E label grave, que eu não sei o que é que é label, enfim. Cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo, minha edição tá horrível hoje, meu Deus. E aí, eu não sei o que tá acontecendo comigo, meu Deus. Ai... Ai... Ai, então tá bom, então pode. Ai... 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 Caraca, mano, que bonito essa edição Caraca, mano, que bonito essa edição Caraca, mano, que bonito essa edição Ah, tá Entendi agora Olha esses beats, cara Nossa, pelo amor de Deus, mano É uma caixa, não tem como, mano Não tem como, é uma caixa Beat bom, flow bom, letra boa E também essa edição ali com a arte muito bonita Aquela arma era 3D Era a arma era 3D, pô Mano, muito lindo, velho Nossa, que música boa O Akashi, ele é muito bom em fazer flow E os beats é muito da hora do Akashi Cara, as letras do Akashi são literalmente muito aleatórias Sim, totalmente Ele pega referência literalmente de qualquer coisa aleatória Que ele pensar na hora Ele, ah, Marilyn Monroe, ah, Gabigol, não sei o que Cara, é muito bom Muito bom mesmo, curti demais a música Começou, tipo, um trailer Que eu tava até com medo que tava por vir Pensei, meu Deus Akashi vai lançar um filme, não tô sabendo E, cara, foi pra uma vibezinha ali Tipo, o beat tava uma vibezinha Reggaeton Tipo, meio mexicano Mas o flow dele tava diferente Então, totalmente diferente Curti demais a música, a edição, tudo Eu tenho orgulho de ter conhecido o Akashi Do começo do trampo dele Porque eu consigo ver a evolução que ele tá tendo, mano O Akashi, ele sempre foi destaque, né Ele fazia muita participação, antigamente Ele tinha um canal dele Só que ele fazia muita participação E sempre nas participações que ele fazia Todo mundo que fazia react Ouvia a música e falava Mano, essa parte tá diferenciada E era a parte do Akashi E aí ele foi vindo ali com os estilos dele, né Ele foi meio que Foi fazendo o estilo que ele gostava de fazer Que é esse estilo de música mais puxado pro autoral Com referências aleatórias, como a Flávia disse Então, cara, ele foi vindo, foi vindo Foi melhorando, melhorando, melhorando E mesmo hoje em dia, ele em participações Ele ainda consegue ser o destaque das participações, cara Isso é muito foda Porque mostra que o Akashi, ele é bom Ele é muito bom, tá ligado? Então, simplesmente, parabéns, Akashi, mano Porque você é um cantor sensacional Com uma voz incrível Com uma letra incrível Com uma produção Seu pensamento é muito bom, cara E você é foda Só tem a dizer isso É isso, rapaziada Se vocês gostaram da reação Peço pra deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E também deixar o comentário, tá? Enfim, se você não conhecia o trabalho do Akashi Tá na descrição do canal dele O vídeo original também Vão lá, dão apoio pro cara Que o cara é muito bom, né? Enfim, vocês viram a música aí Perfeito E é isso Tamo junto E é nóis E bye E tchau